O Pai do Senhor, meus irmãos, aqui quem está falando é Dobson, esposo da Amanda Vanessa. Eu quero desde já agradecer a todos pelas orações e dizer que Amanda continua no quadro estável, né? Revoluindo e para a glória de Deus nós vamos testemunhar esse milagre. Eu quero agradecer a todos de coração, a todo mundo que está nessa corrente de oração e continue intercedendo por Amanda Vanessa. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, amigos e amigas. E assim eu termino a semana com mais esta notícia abençoada sobre o estado estável da cantora Amanda Vanessa. Continuemos em oração. Eu quero agradecer pela sua companhia por toda essa semana. Nos encontramos no domingo para iniciar mais uma programação de bênçãos para abençoar você e sua família. Então, indica aí o nosso programa, nosso dia com Deus. Uma programação para abençoar as vidas, edificar, levar o amor de Deus, fortaleça o nosso trabalho. Se inscreva, deixe seu like, compartilha. Se tiver aquele tempinho, deixa rolar os anúncios e vamos juntos nesta missão de levar o amor de Deus mais longe. Fiquem todos na paz e tenham um final de semana abençoado.